Logo no primeiro filme, três alienígenas são resgatados pelo Senhor de Batata, que acaba adotando a cabeça de batata. Logo no primeiro filme, três alienígenas são resgatados pelo Senhor de Batata, que acaba se tornando pai cabeça de batata. Que eu falei só batata? Oi, eu sou o Douglas Italdi e eu sou o Felipe. Os alienígenas de Toy Story são pequenas criaturas verdes com três olhos. Eles acreditam que um deus garras surge e seleciona um deles para levar para um lugar melhor. Porém, na realidade, eles nada mais são do que brinquedos promocionais do Pizza Planet e vivem dentro de uma máquina de fliperama, daquela com garras para você sortear um boneco. E essa garra é o que eles veem como um deus. Logo no primeiro filme, três deles são resgatados pelo Senhor Cabeça de Batata e, a partir de então, os três seguem o Senhor Cabeça de Batata e a Senhora Cabeça de Batata, acreditando que eles são seus pais. Inspirado nos alienígenas, a gente resolveu fazer Lemon Curd. É uma mistura inglesa que pode ser usada para rechear bolos e tortas ou usar como caldo em sorvetes e panquecas. Para essa receita, a gente usou uma xícara de suco de limão siciliano, uma colher de sopa de amido de milho, uma e meia xícara de açúcar, quatro gemas de ovos peneiradas, uma colher de sopa de raspas de limão siciliano, 50 gramas de manteiga gelada e corante alimentício verde limão. Em uma panela, a gente dissolve o amido no suco de limão. E depois disso, adiciona os outros ingredientes, o açúcar, as gemas dos ovos e a raspa de limão. Leva a mistura para fogo baixo e mexe até engrossar. Para saber que ela chegou no ponto, a gente pode fazer o teste do ponto na pê. No ponto na pê, a gente pega uma colher e passa um dedo. Ela tem que formar um caminho que não se junta. Com o creme pronto, a gente tira do fogo e mistura a manteiga gelada. A gente corta a manteiga em cubos para ficar mais fácil de incorporar. E aí Tchau, tchau. Como a gente queria um creme bem verde, a gente resolveu adicionar um pouco de corante alimentício. Coloca o creme num pote e leva pra geladeira. Se você for usar o lemon curd pra poder encher bolos e tortas, você pode dobrar ou triplicar a quantidade de amido de milho pra atingir a consistência que você precisa. E se você gostar de um creme mais azedinho, ao invés do limão siciliano, você pode usar o limão tai chi que é mais forte. Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase É ruim E são tantos problemas Que não tem fim Não se esqueça Que ouviu de mim Amigo, estou aqui E essa foi a nossa lemon curd Inspirada nos alienígenas de Toy Story Se você gostou do vídeo, dá o like aí embaixo Compartilha nas redes sociais E não esquece de se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Se você quiser ver as outras receitas que a gente já fez no canal Aqui em cima vai ter um card E se você quiser ver alguma outra receita geek por aqui Deixa aqui embaixo nos comentários Se você fizer essa calda, tira uma foto Posta no Instagram e marca a gente pra gente ver A gente se vê na próxima Tchau Mano, experimenta essa calda pro sorvete A gente se vê na próxima A gente só um rock Cada recheio do bolo do príncipe Harry com a Meghan Era de la moncote Você viu? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto